Quero falar sobre saúde e a questão da municipalização dos hospitais federais. Por que fazer isso? Considerando que nós temos problemas na nossa rede municipal. Por que é importante para o Rio essa federalização? Olha só, eu não... Essa municipalização. Eu acho que é importante o hospital funcionar. O que eu fiz? A prefeitura do Rio não tinha um hospital na Zona Oeste. Quando eu entrei, quando eu era prefeito. Hoje temos quatro. Eu municipalizei os três hospitais estaduais. Aliás, o governo do estado está devendo a prefeitura, porque não paga os recursos e se comprometeu nessa municipalização. Fizemos o Hospital da Mulher, ali em Bangu. Então, assim, e funcionam melhores do que estavam funcionando. Pedro II, Albert Rocha Faria e o Hospital da Mulher, ali em Bangu. Então, eu não acho que tem que municipalizar. Eu disse o seguinte, eu quero que o hospital funcione. Se o governo federal não está conseguindo conduzir isso, deixo aqui para o governador também, se tiver algum, ainda tem, acho que o Carlos Chagas, é o único hospital que eles têm na cidade, eu topo assumir desde que os recursos venham garantidos. Já houve essa municipalização aqui no Rio, no governo do prefeito Conde. Depois eles foram devolvidos. Por quê? Porque o Conde negociou muito mal à época. O querido prefeito, saudoso prefeito Conde, negociou muito mal à época. E os recursos não eram suficientes. A prefeitura quase quebrou em razão disso. Então, a minha premissa é, eu não tenho medo de assumir a responsabilidade. Eu sei fazer gestão e tenho um secretário extremamente competente, que é o Daniel Soranhos. Agora, mande os recursos juntos, garanta isso com as portarias do SUS, e aí a prefeitura fará o mesmo que fez na zona oeste do Estado, botar para funcionar melhor. Os melhores hospitais da cidade são os hospitais da prefeitura do Rio. Estão funcionando no momento, na verdade. Prefeito, temos um minuto.